Tal como noticiado anteriormente, Luciana Abreu virou um verdadeiro fenómeno no Brasil. A artista viajou com o Gertschem para animar o Carnaval Brasileiro e lançar a sua nova música, Suda Suda. Para além dos espetáculos, Luciana tem marcado presença também em alguns programas de entretenimento. Esta terça-feira a cantora esteve no programa Gazeta em Mulheres e foi um verdadeiro fenómeno de audiências. A notícia foi avançada pela própria através das suas redes sociais. Está confirmado. Hoje batemos todas as audiências no programa Gazeta Mulheres. A quem estamos muito gratas. O Suda Suda realmente tornou-se num hit, graças à rainha Gertschem. Não tenho mais palavras. De tanta gratidão, escreveu na sua conta de Instagram confirmando todo o sucesso que tem tido no país do samba. Dociana Abreu aproveitou, ainda, a publicação para falar de Gertschem, aquele que tem sido seu grande pilar neste lançamento. Como eu amava, que vocês percebessem como esta grande mulher é amada por todos. As pessoas se emocionam, quando se cruzam com ela, simplesmente agradecem a grande personalidade que ela é. Acompanha Gertschem.